Eu fiz a mesma coisa, fui lá e comprei coisa. Se amanhã depois morrer, tô tranquilo, igual o senhor tá falando. Né? É uma coisa, né? Que a gente fica satisfeito. Do coração. É, é. E pro Caio? Meu pai não ganhou, então, terreno, assim, as casas, as coisas. Mas ele deixou a casa dele. E depois a gente trabalhou, tá vendo? Porque graças a Deus eu não posso ficar nada da minha vida. Trabalhado, hein? Trabalhado. Trabalhado. Cadê ele, falou que ele fez? É, não, 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 não. Eles não tem mais, não, 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 não. É, é uma coisa, que a gente vai sossegar. A recompensa tá aí, ó. Casa cheia, os filhos criados, os netos. A recompensa chegou. Obrigado.